Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Em primeiro lugar, sobre os fundos comunitários, creio que a minha posição foi muito clara. Portugal não aceita a proposta como ela está neste momento apresentada. Reconhecemos que houve uma melhoria, é um progresso, mas ainda não é aceitável e vamos continuar a trabalhar para melhorar quer a política de coesão, quer em particular a política agrícola, quer outras políticas, como por exemplo os impactos sobre as regiões ultraperiféricas que têm também aqui um efeito particularmente negativo e que devem ser corrigidas, refirmo aos Açores e refirmo à Madeira. Segundo lugar, o Programa Nacional de Investimentos que o debate público ontem abriu é um debate no qual nós contamos com a participação ativa de todos os agentes políticos, das autarquias locais, dos agentes económicos e que possa ser aqui debatido na Assembleia da República com o respectivo quadro de financiamento e que o devemos fazer até ao final de dezembro, de forma a precisamente poder influenciar o desenho final do próximo quadro financeiro plurianual. Quanto ao interior, estou de acordo, não bastam palavras, é preciso ação. E por isso o conjunto de medidas que fomos adotando no âmbito do Plano Nacional de Coesão Territorial, no próximo dia 14 de julho, vamos aprovar na Pampilhosa da Serra, conjuntamente com o Plano Nacional de Ordenamento do Território, um novo Programa Nacional de Coesão Territorial atualizado e com um conjunto de medidas que temos vindo a executar no projeto piloto na área dos 9 Conselhos dos Incêndios de Pedrógão e que consideramos que são absolutamente essenciais para a revitalização do interior. E que não há, aliás, nenhuma fatalidade em que isso aconteça. Porque ainda a semana passada pudemos ver em todos os jornais, com grande destaque, o grande sucesso de uma colocação de capital de uma antiga startup que hoje já tem uma empresa de grande dimensão, que é a Autosystems, e que tem vindo a desenvolver grande parte da sua atividade e, sobretudo, a sua atividade de maior valor acrescentado e de maior conhecimento em Provença Nova, demonstrando que é possível também no interior desenvolver essas capacidades. Como se tem provado também em Ponto de Soros, como se tem provado também no Fundão, como se tem provado também em Évora, como se tem provado em muitos outros Conselhos do interior, onde é possível, efetivamente, introduzirmos matérias de valor acrescentado. E é nesse sentido que temos de continuar a trabalhar, devendo ser uma política transversal ao conjunto da ação governativa e não exclusivamente centrada neste ou naquele domínio. Muito obrigado, Sr. Deputado.